Fala meus queridos, como vocês estão? Agora, essa atualização do Mercenários Nova que chegou no Resident Evil 4 simplesmente deixou a platina 30 vezes mais fácil do jogo. Inclusive, se você for olhar esse troféu, você vai ver que muita gente agora conseguiu o troféu mais difícil do jogo graças a este modo. Então, antes de começar o vídeo, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e participar do nosso grupo de promociones ali. Tem diversas promoções de eletrônicos, consoles, etc. A gente sempre está postando lá. Então, acessa aí e vem comigo para o vídeo. Então, eu trouxe um vídeo falando das platinas de Resident, e como tinha um troféu que estava bem difícil, apenas 0.4% dos jogadores tinham pego. Esse troféu, ele era, junto com o troféu de você zerar o jogo no ranking S mais difícil, esse aqui era o troféu mais difícil. Porque esse troféu, para você pegá-lo, você tinha que ter todas as arminhas do jogo. Entretanto, existem duas arminhas que para você pegar é um pouco complicado, que é a Chicago. A Chicago é relativamente normal de pegar, porque você pode fazer o profissional com munição infinita, com rocket launch infinita, por exemplo. Porque você precisa só terminar o profissional no ranking A, que é menos de 7 horas. E aí você pega a Chicago, beleza. E aí tinha a Handcannon, que você tinha que terminar o jogo no professional, no new game, sem usar nenhuma arminha de bônus. Simplesmente, assim, muito difícil, tá? Você não precisava fazer ranking nem nada, o que facilitava de certa forma. Mas ainda assim, o professional é um modo bem difícil. E você fazer isso sem um atalho, sem uma arma muito poderosa, jogando normalmente, que é como ele pede aqui, cara, dá muito trabalho. E por isso, 0.4% apenas dos jogadores conseguiram pegar esse troféu. Entretanto, após a atualização do Mercenários, isso mudou um pouco. De 0.4% já tá quase 1%. Tipo, dobrou, porque era, às vezes, o único troféu que faltava pro cara. Ou a única arminha que faltava pro cara. Ele, às vezes, já pegou tudo. E não tinha pegado essa, porque essa era muito difícil, né? Por quê? A Handcannon, né? Que você precisava terminar no professional, no new game normal e tal, né? Sem você poder usar nenhuma arma de bônus. Ela, agora, é obtível no modo Mercenários de uma forma muito, mas muito mais fácil. Antes, o que eu tava fazendo? Eu tava já começando a minha rota aqui de platina. Eu tava zerando ali, fazendo as mais fáceis. E depois, eu ia terminar pra pegar Chicago, né? Fazendo o professional com munição ali com rocket launch infinita, pra pegar Chicago. E aí, eu ia tentar fazer no professional no S+, pra pegar a orelhinha de gato. Porque no professional S+, agora você pode até comprar o ticket, que fica mais fácil ainda, por R$13. Não recomendo. Mas você ia fazendo o professional, ia fazendo todas as quests. E aí, né? Você pegava lá, na hora que você chegava no castelo, você pegava Chicago. E você fazia o upgrade da Chicago, pra ela ficar com munição infinita. Então, você tinha munição infinita pra fazer o S+, ali, no professional. O problema é que isso aqui, você não podia salvar muitas vezes. Só pode salvar 15 vezes no professional, pra pegar o S+. Então, assim, ainda era um trampo danado, pra você pegar a orelhinha, pra você aí jogar, né? No professional, sem arma bônus, tendo munição infinita e pegar a hand cannon. Olha o trampo que era, velho. Tipo, você tinha que jogar ali, né? Duas vezes. E o modo profissional, duas vezes. O que ficava muito difícil. E agora, seus problemas acabaram. Por quê? No modo aí, mercenários, como eu disse. Se você fizer o ranking S, com um personagem, em todas as fases, você automaticamente vai pegar a hand cannon. A canhão de mão. Muito fácil. Cara, assim, o professional, o S no mercenário é muito tranquilo. Cara, pega o Krauser e faz. Provavelmente, de primeira, tu vai pegar S com o Krauser. O Krauser é muito fácil de jogar. Você vai ficar apenas famando o ataquezinho com a faquinha. E o especial, deixa pra usar quando aparecer os inimigos mais fortes da fase. Fala isso, você usa a granadinha, outra coisa ali. O Krauser é muito tranquilo de jogar. Muito fácil. Ele é muito tanque. Os inimigos quase não acertam ele. Mesmo você atacando com a faquinha, você ainda tem o arco dele. Você pode dar, tipo, uma explosãozinha nos inimigos à distância. Então, quando tiver muitos inimigos, você pode usar o arco. Quando acumular muito inimigo também, você pode usar o especial, se você quiser. Então, assim, o Krauser é o personagem mais fácil de conseguir S. Você vai conseguir S, S mais. Mas, assim, zero esforço, cara. Zero esforço, zero habilidade. Eu sou ruim. Jogando com o controle, eu sou pior ainda. Que é um dos negócios que me pega jogar os modos mais difíceis. Porque eu sou muito ruim de mina no controle. E com o Krauser, cara. Assim, de primeira vai. Muito, muito fácil mesmo. É sério. Você não precisa se importar tanto com acumular números gigantes de combo. Se você conseguir acumular um numerozinho legal e perder depois, não tem problema, tá? Provavelmente você vai conseguir fazer o S com ele. Então, você tem que fazer isso em todas as fases. Fazendo isso, você vai lá e simplesmente tu vai liberar a Hand Cannon do jogo. E aí, né? Simplesmente, o troféu mais difícil que é pegar todas as arminhas acabou. É isso. É muito fácil. Easy like this, tá? E sim, pra alguns que podem ter dúvidas se isso conta como a arminha pro troféu e tal. Conta. Se você olhar o seu menu de desafios, né? Você vai ver que vai subir um número lá, tá? Muita gente pegou esse troféu em live, por exemplo, tomou um susto. Então, vai contar lá no Game Fanatic, no desafio, tá? Onde você tem que pegar todas. Então, sim. Conta perfeitamente. E é só fazer isso, tá? Eu não sei se isso aqui é intencional ou não. Eu acredito que sim, porque a Hand Cannon era a recompensa do modo mercenário já. Então, faz sentido. E talvez eles colocaram a Hand Cannon ali pra desbloquear nesse profissional até sair essa Hand Cannon. Eles falaram, ah, vamos colocar isso aqui só pra gente não ficar sem a arminha, talvez, no jogo. E coloca dessa forma. E aí, os mais apressados que platinaram, platinaram da forma muito mais difícil. E agora ela veio assim, tá? É... Tudo bem que você pode tirar uma certa onda e falar, ó, eu platinei antes do Mercenários, beleza? Fiz do jeito punk. Mas isso aqui vai ajudar muitos jogadores. Eu acredito que muita gente que não iria platinar, vendo esse vídeo agora, vai mudar de ideia. E vai querer tentar a platina. Fora isso, eu acho que o troféu mais difícil agora fica a cargo de você terminar o jogo no US+, no difícil, tá? Mas pra você fazer o US+, no difícil, é só você terminar no Professional com munição infinita, né? Com... no New Game Plus mesmo, com Rocket Launch infinita. Pegar a Chicago. E aí você faz o upgrade dela, né? Pra deixar ela com munição infinita. E o modo US+, vai ficar muito mais tranquilo. O modo US+, no difícil, você não tem limite de save. Você pode salvar quantas vezes você quiser, por exemplo. E se você quiser facilitar ainda mais a sua vida, você pode comprar os tickets da loja, que tá R$13,00 agora que chegou pro microtransação. Você já pega a Chicago Infinita no novo game já, né? Como arma bônus, porque você pode fazer o US+, com arma bônus. Só tem que ser um New Game. E aí você pode pegar a Chicago Infinita com os tickets ali. Se você quiser ainda mais facilidade. Então ficou muito tranquilo, tá, platina? Eu não recomendo, cara. Eu acho que você fazendo no difícil no US+, você fazendo as sidequests, chegando no castelo, você comprando normalmente o ticket ali pra pegar a munição infinita. Vai de boa, tá? A galera faz isso no Professional, eu acho que no difícil não é tão impossível assim. Mas por mais apressado, ficou mais tranquilo. Tem gente que reclamou, não gostou disso. Muita gente ficou chateada porque fez do modo mais difícil. E era só ter esperado. Mas, cara, se você já pegou também, pô, bom demais, né? Bom demais, já platinou o joguinho. Mas agora sim, a platina do Resident, sei lá, ela era 8 ali de dificuldade de 10. E agora acho que ela cai pra 6 de 10 ali. 5 de 10 talvez. Ficou muito mais, muito mais de boa. E, meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.